Sejam bem-vindos ao Fulo do Sapo, meu nome é Flávia, sou tratadora de São São Paulo e hoje é o dia mundial do sapo. Deixa a semana de lado e bora falar de sapo. Vocês devem estar se perguntando qual a diferença entre sapo, perereca e rã e eu tô aqui para explicar para vocês. Os sapos são aqueles animais que têm a aparência da pele mais seca e eles também passam a maior parte do tempo no ambiente mais seco. As pererecas são as nossas escaladoras. Na pontinha dos dedos elas têm umas bolinhas que nós chamamos de ventosas. Isso ajuda elas a se fixarem e subirem porque elas passam a maior parte do tempo nas partes mais altas do ambiente. E as rãs são aqueles animais que têm a pele mais úmida, a pele mais lisinha e a maior parte do tempo eles ficam na água. Como os anfíbios são animais muito sensíveis, eles dependem da harmonia do ambiente que eles são inseridos para que eles fiquem saudáveis. Então aqui no Fulo do Sapo a gente trabalha na ambientação com os elementos naturais. Essas plantas, os troncos, as pedrinhas, tudo para que o ambiente fique o mais natural possível e a gente também faz o controle da qualidade da água, controle da temperatura e também da umidade. Então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente mantém esse ambiente estável para que os nossos bichinhos fiquem saudáveis. Esse fiozinho preto que vocês estão vendo pendurado no terrário é como a gente consegue controlar a temperatura. Esse é o bulbo do termômetro. Os animais também precisam que o ambiente esteja bem úmido, então nós borrifamos os recintos duas vezes por dia. Em dias muito quentes, até mais! Nós também fazemos o controle da água, então esses são os testes que a gente usa para ter certeza do que a água está boa. A alimentação do Clube do Sapo vai variar de acordo com cada animal, mas eles podem comer cupim, baratas, grilos, tenebrios. Agora vocês vão ver os nossos sapinhos garimpeiros comendo grilos recém-nascidos. Depois de saber um pouquinho de todos esses cuidados, eu espero que vocês gostem dos nossos sapinhos assim como eu. Tchau!